Apenas em 2022, foram registradas 50 novas empresas na cadeia produtiva da Mandioca, no sistema de inspeção de produtos artesanais, segundo dados da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará, a DEPARÁ. O Estado possui 175 estabelecimentos registrados em diversos municípios, com a maior parte concentrada na região nordeste. As agroindústrias certificadas recebem as inspeções rotineiras e o acompanhamento de agentes da DEPARÁ. Esse trabalho contínuo assegura a manutenção da qualidade da produção de estabelecimentos certificados. Na área vegetal, a única agência de defesa do Brasil que possui selo de inspeção é a DEPARÁ, imprimindo um padrão de qualidade ao produto paraense. A certificação é uma das iniciativas desenvolvidas pela DEPARÁ em articulação dos Objetos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, da Organização das Nações Unidas, ONU, que visam atender a demandas econômicas, sociais e ambientais. A Agência de Defesa do Pará realiza um trabalho de educação sanitária com os produtores, a fim de atender um dos requisitos para adesão ao sistema de inspeção de produtos de origem vegetal, com consequente certificação artesanal. Em 2022, o projeto levou esse trabalho de orientação e incentivo a 66 municípios. Para receber o registro de produção artesanal, o produtor deve se adequar às normas estabelecidas pela DEPARÁ, que prevê melhorias nas instalações, higiene na manipulação e transporte adequado dos produtos, dentre outras normas descritas nas boas práticas de produção. A última certificação entregue, em dezembro de 2022, foi para o produtor de farinha proprietário do sítio Três Lagoas, localizado em Vila Verde, zona rural do município de Augusto Correia, no nordeste paraense. Com o certificado de número 0079, foi a primeira agroindústria de farinha certificada naquele município, localizada em território incluso na indicação geográfica da farinha de mandioca de Bragança. Música Música Obrigado.